Eu acho que a beleza da vida é justo isso, de a gente ir adquirindo essa fineza de qual é o eco que a gente quer repercutir através das nossas ações. E com amor, sempre alimentando, alimentando, não acrescente. Eu acho que essa é a beleza da vida. Por que ver? Bem, a gente sabe que a gente está aqui é uma floresta. A gente devasta essa floresta biodiversa, que se equilibra e planta um único tipo de coisa, a monocultura. Aí a floresta vai não reconhecer, eu acho que é isso, uma coisa só que muitas vezes veio de fora. O alface, por exemplo, não é uma planta nativa nossa, mas é da cultura da Europa. Então eles vieram aqui, devastaram nossa biodiversidade de floresta e plantaram o que eles eram de costume, e fizeram a gente de quintal deles, né? A terra não reconhecendo aquela coisa exótica que veio de fora, vai mandar as pragas, certa que está, para decompor logo, porque se você plantou uma coisa num local que não está certo, aí vai nascer as coisas para decompô-la mais rápido, para ela entrar em harmonia e voltar de novo ao seu ciclo de sucessão natural, né? Aí o homem, muito esperto, depois da Segunda Guerra Mundial e tudo mais, trouxe os agrotóxicos como uma forma de combater e continuar nesse domínio, né? De achar que pode fazer como quer com a terra. Mas com o passar do tempo a gente está vendo o enfraquecimento que está sendo ocasionado a partir disso. A partir de que a gente não tem florestas, não tem árvores com raízes profundas que conectem as águas da chuva novamente para os nossos lençóis freáticos. A gente está aí à beira de uma crise hídrica muito forte, né? Enfim, é um conjunto de coisas, de relações que a gente traz para repensar, né? Observando o óbvio na agricultura familiar, né? De a gente ter esse resgate de novo da nossa agricultura, como o caminho de autonomia e soberania perante a esse sistema que nos monopoliza, né? Os produtos industrializados também, a gente sabe que avô da gente, bisavó, não tinha câncer, diabetes. São doenças seculares, né? São doenças do século, que veio a partir desses conservantes, aditivos químicos, hormônios. Comeu no comer bichinho, né? No meu sentimento de agricultora, a grande questão não é você comer uma galinha, mas é você comer aquela galinha que vem desse tipo de produção, que elas nascem um pintinho um dia, levam a injeção na nuca, depois, 45 dias já está pronto para abate. A gente sabe que não é o tempo de vida dela. E a gente comendo esse produto com esse hormônio, a gente também está envelhecendo mais rápido, né? Então, quero um pouco disso.